Eu amo você e por isso vamos casar. Então você vai se casar com a Isabela? E olha, você tá convidado pra cerimônia. Casar sem amar. Meu marido ideal pra você, filha. Mas e quanto nós dois? Eu já te disse que não pode existir um nós dois. Como lutar contra a natureza de um sentimento. Quem você ama sou eu. A paixão parece incerta. O que você tem que fazer é apressar o seu casamento. E Rafael vai descobrir que o amor é atrevido quando uma forasteira chegar na cidade. É bonita ela. A Desalmada. Dia 4 de julho, às 6 horas. Fui apaixonado por você. A nova novela da tarde. Do SBT.